Olhem só, pessoal, a pombinha voltou a fazer ninho ali no meu cacto. Ela é acostumada a fazer ninho ali, todo ano ela faz. Então, ela fazia no galho do limãozinho, mas como eu tive que podar o limãozinho, que deu doença, ela está fazendo agora no cacto. Vejam vocês que aqueles espinhos ali são perigosos, mas ela não está nem aí. Está ali quietinha, chocando seus ovinhos. Inclusive, nós estamos no mês de maio, que eu saiba, agora não é época de pombinha chocar. Ô, garoto, agora é época de pombinha chocar? No inverno elas chocam? É, não sei, tem um rapaz aqui que entende, ele falou que é época. Eu não sabia, não. Para mim, era na primavera, setembro. Ela é cativa aqui do meu quintal, todo ano ela está aí fazendo ninho aí nesse jardim. Tenho certeza que ela me conhece, ela sabe que eu não faço mal para ela. Agora, há pouco tempo, eu tinha feito uma cobertura para esse ninho, mas ela não gostou não, foi embora. Aí, tirei a cobertura. E ela está ali, ó, sem cobertura ela gosta. Pessoal, como é que pode, né, fazer ninho perto de espinhos tão perigosos assim? Mas todo ano ela vem. Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Tchau. Tchau.